A imagem temos, deixa ver se ela já me deixa mudar de carro Acho que tens que ver como é que era, mas vamos tentar Ricardo Martins Eu não consigo ver o link que eu postei no fórum www.livestream.com.br Não me aparece o link mesmo, aparece a informação, passo a informar que eu e o Vitorão transmitirem a prova, mas o link não aparece Mas não aparece onde? No fórum? Sim, esquisito Posso ver? Só que a gente que não está a ver Ah, mas não te preocupes com isso Sim, então saí as pessoas a ver para já Ah, está aqui o link em baixo Pois, mas olha eu não consigo ver Está aqui o link em baixo Ah, já estou a ver, já estou a ver Já parece muito pequenininha Esquisito Estou a ver aqui É muito bem Não sei se alguém nos está a ouvir Boa noite Vamos tentar aqui fazer qualquer coisa Pela primeira vez Se conseguirmos Estamos a tentar Estar Não é garantido que a gente consiga fazer alguma coisa Mas Estou a tentar e estou aqui para tentar Estou a 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 aumentar a imagem Há mal O que é que estou a fazer? Estou a estar em corrida? O que é que estou a fazer? Deve estar mesmo a mudar para corrida Sem duvida Eu estou aqui no meio da corrida Estarás em último, não? Sim, eu tenho que estar aqui aqui? Não, assim que der o gringo... Não, deixa arrancar, fica na boxe, não vais para a corrida. Pai, mas é que ele pôs-me automaticamente aqui. Bom, meus queridos, vamos tentar. Faz a escape, não porque tu estás em corrida, dá-me uma ideia. Faz a escape e vais para a boxe. Não, ele não deixa. Pois, para ter acesso a esse menu é porque estás em corrida. Ele não me deixa sair à boxe. Back to pit? Ah. Eu tenho aqui um BM solto, assim que começar a corrida vou entrar também, porque acho que vou estar a ver com um delay de 4 a 5 segundos. Sim. Quando sei que já estão, estão aqui 23, portanto ainda haverá mais um lugar. Sim, está aqui um... falta um piloto do BMW Z4. Epa, eu entrei com o Lotus. Não há problema porque o Lotus, o Borges está com o Lotus e não vai correr. Ah, pronto. Epa, agora tem mais start. Vou tentar fazer escape quando isto sair. Não sei se alguém nos está a ver, vamos tentar. E agora podes fazer novamente o Race, para teres toda a imagem. Posso fazer o quê? Podes ir novamente para o Race. Clica só no botão, mas não saias do sítio, claro. Pronto, agora podes fazer novamente o Race. Para teres toda a imagem. Selecionar o Pinout que queres. Eu vou entrar também com o BM, sendo assim. Vou tentar perceber. Selecionar. Posicionar. Posicionar. Externo inscrito. Olha, eu posso ficar com... fica só com a imagem. Eu fico com a vista da... da informação toda. E vou estar ajudando com isso. E não consigo entrar. Qual é a passagem agora? É esse pai e meios deixo. Ah, apesar de deixar o foco. Aqui, o que me aparece em segundo, eu estou a vê-lo em pista em primeiro. Portanto, eu acho que... Não sei se alguém nos está a ouvir. Se alguém nos estiver a ouvir e quiser escrever ali qualquer coisa no chat, confirmar que nos está a ver e que nos está a ouvir, eu já te agradeço. Muito obrigado. Podem escrever no chat. E consegue-se ver a identificação do piloto? Pelo menos que foi lá afastado. Sim. Não dá para ver. Estamos com o Nuno. Estamos com o... Eu aqui... Consigo ver... A posição é que está errada. Este é o João Moutinho. Portanto, em principio, será o João Moutinho que estará a liderar. Nunca percebo. Já viram que eu não percebo? Já viram que eu não percebo? Já viram que eu não percebo positivamente nada das câmaras? Não acertam? Ou é? Não acertam? Já devem ter reparado... ...Date aqui a tentar perceber... ...que a baixa não é. Portanto, à partida... Exatamente. Portanto, temos aqui a barra em baixo. Então pronto, vamos complementar então os nossos espectadores. Este é um momento histórico, é a primeira vez que estamos a tentar, mesmo com as limitações atuais, a tentar transmitir, portanto para já parece-me tudo em condições em termos de imagem, parece-me boa, na liderança está o João Moutinho, mas isto é pena que isto não vai diretamente para o número 2, não é? Eu nem consigo perceber aqui, isto é muito complicado. O leaderboard não diz nada, portanto, não adianta. Eu vi aqui alguma app que me pudesse ajudar. O que é que precisa de saber, Victor? É que eu vinha, gostava de ter aqui alguma informação, percebes? Neste momento o que posso adiantar é que em primeiro lugar está o João Moutinho, em segundo está o Sérgio Júnior, em terceiro está o Alessandro Batista, em quarto o Ricardo Martins, em quinto está o Vitor Sousa, em sexto o Fernando Ferreira, em sétimo está o Fábio Brás, em oitavo o Isidro Magalhães, em nono o Carlos Delegado e em décimo o Miguel Poto. E vamos continuar, em décimo primeiro está o Diodonadel, Diosnos, Diodonadel. Ai Diosnos, ok. Que passou o Fernando Ferreira, aliás o Fernando Ferreira caiu para décimo primeiro neste momento. Isto é pena que só a informação devolve a volta. Em décimo segundo está o João Brito, décimo terceiro o Fábio Assunção, décimo quarto Miguel Lopes, décimo quinto Carlos Leite, décimo sexto o Luís Branco, décimo seto o João Nunes, décimo oitavo. Pronto, temos aqui o Isidro Magalhães, o Miguel Couto e o Fábio Brás é multa. Resumo eu. Estou bem bem, não estou? Estou agora a mudar para eles. A minha imagem, infelizmente está muito próxima e não consigo mudar as câmaras. Põe uma câmaras. Vamos tentar aqui acompanhar esta luta do... Do, do, do... e agora não sei quem é, não é? É Fábio Brás, Miguel Couto e o Dodo Magalhães e o Carlos Delgado ali mais à frente. Esta forma de isto mudar é que é muito complicado. Sete, seis, cinco... Porque é que depois do cinco passa para o vigésimo segundo. Isso é que está mal, está muito mal. O quinto que é o Carlos Delgado, dobraram. Se clicares em baixo na... na classificação que tens em baixo, na barra das posições que tens em baixo, não selecionas o piloto? Não. Não. Não selecionas o piloto. É pena. E já agora como mudas as câmaras, Vitor? Eu estou a utilizar a câmara F5. Porque ela basicamente depois com um rato deixa-te... deixa-te virar assim. Podes afastá-la ou... Afastá-la ou aproximá-la. Pelo menos já consigo ter aqui uma câmara. Eu nem sei quais são as câmaras do... Tem aqui uma câmara de televisão já... já é aceitável. Agora este aqui é o Fábio Brás. Mais à frente, Miguel Couto. E o Zidro Brás, esta coisa... Eu dou-me ali para o Luís Branco pelo meio. É um bocadinho difícil tentar acompanhar sem perceber exatamente como apanhar as pessoas certas. Bom... Ainda recapitulando isto. Portanto, aqui temos o João Moutinho. Que lidera. Depois, segundo, o Césio Júnior. Em terceiro, o Alexandre Batista, do McLaren. Em quarto, o Ricardo Martins. Estão a acompanhar ali. Em quinto, o Carlos Delgado. Em sexto, o Isidro Magalhães. Em sétimo, o Miguel Couto. O oitavo, o Fábio Brás. Diógenos Dona Bela. Décimo, o Fernando Ferreira. Décimo primeiro, o Vítor Sousa. Aparece-nos aqui o Tiago Nunes, que é o vigésimo segundo. Está a ser do grado, o João Brito. Do grado, sem problemas. Décimo, lá está. Deve ir buscar as posições. O sítio onde os carros estão na pista, por exemplo. Décimo terceiro, o Mário Peixoto. Que é o português do Mário agora. Décimo quarto, o Miguel Lopes. Portanto, o Miguel Lopes, que parece... Ou não? O Fábio Assunção, que está a liderar a Gentleman classe, não? Pois é. Eu chamei-lhe Mário Peixoto, mas não era. Era o... É o Fábio Assunção. Peço desculpa que me viu. Eu sei que era o carro da sala. Enfim. É o Fábio Assunção que está a liderar, exatamente, os Lótus. O segundo da classificação dos Lótus é o Miguel Lopes, que ocupa a décima quarta posição. Aqui aparece uma esbreca atrasada e o Miguel Lopes. Este é o décimo sexto. Que é o Carlos Leite. Desculpa, mas isto... Não é fácil acertar com as câmeras. Este é o décimo sexto, que é o Carlos Leite. Agora aparece-me aqui o décimo quinto de plumeiro, bom o décimo sétimo é o Mário Peixoto, também é Lotus, décimo oitavo é o Pedro Lopes, também é Lotus, décimo nono é o Rafael Duarte, também é Lotus, e voltamos ao João Boutinho. Agora temos aqui o Miguel Couto em sétimo a pressionar o Isidro Magalhães, e aqui colocamos Carlos Delgado à frente, temos aqui uma lutazinha, Carlos Delgado, Isidro Magalhães e Miguel Couto, é o que estamos a observar na imagem, portanto um Mercedes e dois Baclaras, ali o Mário Peixoto vamos fazer uma incursão pela rel, vamos fazer ali, sempre conseguiste entrar no servidor ou não? Não, eu estou aqui com uns problemas que eu vou ter que reiniciar aqui, o meu aceto corte já cresceu, não é? Pois, reiniciou, mas para já estar-se a aguentar. vamos lá ver... vamos lá ver... acho que é aqui com a imagem de dentro do Miguel Couto... vamos lá ver o Isidro... vamos lá ver o Isidro... aqui o avião... conseguimos apanhar algo aqui... e aprender a precisar também para o Diogenes... e para o Felipe Ferreira... o Rafael Eduardo com uma incursão fora de pista... depois voltará à volta do Miguel Couto aqui a tentar pressionar... o Miguel Couto a tentar pressionar o Carlos Delgado... o Miguel Couto a dobrar... o Pedro Lopes... Vamos ver aqui as dobradas no Carlos Delgado, aqui abrandaram muito bem para passar o... E hoje estou de regresso, de facto a correr muito melhor. O Miguel Couto é continuar a tentar pressionar o Carlos Delgado. Não sei se os nossos espectadores nos continuam abertos a poucos segundos, mas pronto. Também isto é um bocadinho um teste que a gente está a fazer. É o Carlos Delgado que está mais perto do Ricardo Boutinho, é o que nos parece. Vamos aqui à frente da corrida que temos o Sérgio Júnior a pressionar o líder, o João Moutinho. Agora vamos ver. Sérgio Júnior a pressionar o João Moutinho. É a luta neste momento pela liderança da prova. Continua só estamos com sete voltas de corridas. Sérgio Júnior a tentar para fazer a dobragem ao Miguel Lopes. Vai correr sem grandes problemas aqui. Vamos tentar esta câmara. Vamos fazer aqui esta habilidade. E com esta câmara traseira, o Sérgio Júnior, que vai tentar e passou. Mas o João reagiu muito bem. Ele ia ficar por linha dentro, é natural. Exatamente. Ele reagiu muito bem. O João reagiu muitíssimo bem e a defender a posição. Muito bem, João. Muito bem. Eu acho que isto é um momento histórico. Acho que é a primeira vez que estamos a tentar transmitir qualquer coisa no Aceto Corsa mesmo. Com todas as suas limitações. Eu não sei se é inédita em Portugal, mas... Não é andar lá muito perto. É natural que seja. Também não há muitas comunidades a correr ainda. Pelo menos que eu conheço. Exatamente. Este é o segundo, já agora vale a pena dizer, enquanto nós acompanhamos aqui a luta do Sérgio Júnior a tentar pressionar o João Moutinho. Vale a pena dizer que este é o segundo grande special event que a PTC nos organiza no Aceto Corsa. Desta vez com os carros disponíveis na categoria GT3. E sendo um evento multiclasse o que torna a coisa um bocadinho mais interessante. Neste caso a outra classe sendo o Lotus 240R. Acho que é assim que se chama, o Lotus Elise 240R. É um carro diferente, não tem um andamento naturalmente destes GP3. E cá temos o Sérgio Júnior a pressionar. É preciso a pressionar e muito do João Moutinho. Apenas não queres conseguir entrar no jogo? Já estou, já estou. Aliás, eu estou a acompanhar a corrida aqui atrás mais do Fernando Ferreira e do Carlos Delgado que também estão assim um bocadinho próximos. Agora o Sérgio Júnior acaba de passar o João Moutinho que vai tentar responder novamente. E agora acaba a vez do João Moutinho pressionar o Sérgio Júnior. Agora o Sérgio Júnior tem a linha dentro, portanto em princípio. Se nada há de straight e para cedo, o Sérgio Júnior garantirá para já a primeira posição. E esta é ele. Portanto, temos mudança na liderança. Sérgio Júnior em primeiro. Nesta altura, porque está ali mesmo. E agora acaba a vez do João Moutinho pressionar o Sérgio Júnior. Pula um ladinho. E vai passar. E passou. Passou. Mas o Sérgio já respondeu muito bem. Tem muito trabalho. Não sabe porque eu ouço. Vai. O Sérgio já respondeu muito bem. Tem muito trabalho ali nos limites. Mas muito bem a responder. E é garantido. É a primeira posição. O Alexandre Batista é que caiu para o oitavo. Ele estava mais à frente. Sou eu. E vai passar o Sérgio Júnior. Vamos ver aqui a dobragem ao Thiago Nunes. Depois já vou-me mantendo aqui na luta do 1ª posição, que é uma luta interessante. Hoje é o único que ele está a perder o carro. Aí um grande acidente, quem era ele? O nome das curvas é que eu não sei. Naquele gancho apertado. Depois eu só vi, eu estava a acompanhar um carro e não consegui buscar o carro que se acidentou. Porque eu não consigo mudar de carros. A forma como eu estou a ver, estou nas boxes, eu só consigo mudar de carros clicando no nome do piloto. E foi-me difícil descortinar quem era. Apareceu-me um McLaren com cores amarelas, não sei quem é, vou tentar descobrir. E o Miguel Couto continua aqui, perto do Carlos Delgado, mas ainda sem o ponto de seguida. Mas também já esteve mais perto até. Já esteve mais perto. Sim, o Carlos Delgado há um bocadinho estava praticamente colado. Aliás, ele passou, o Carlos Delgado passou o Fernando Ferreira. Sim, sim, não, quem vem atrás é o Miguel Couto. Mas é o nome que me aparece aqui. Se estiver enganado. O Miguel Couto está-me a aparecer aqui em terceiro. Vai entrar agora no Rio Rouge. Se calhar tens razão, tens razão, tens razão. Eu vi aqui qualquer coisa mal. Isto se me já reparar não tem aqui. Então o Miguel Couto passou o Carlos Delgado, peço desculpa. Há bocado seguia atrás dele. E foi-se embora, porque o Carlos Delgado acabou de fazer a rua, está na reta. Bem, como já repararam, eu quando faço a transição de câmaras, apanho outros carros aqui pelo meio. Por isso é que isto causa aqui alguma confusão. Eu ao mudar do terceiro, como podem ver, vai-me para o décimo primeiro, que deve ser o carro que está a seguir. Ele deve ir buscar os carros que estão em pista, não as posições. Exatamente. Se tiver carros pelo meio, ele apanha-me o décimo primeiro ou o vigésimo, ou que calhar. Por isso é que isto causa-me aqui alguma confusão. Mas pronto. É a primeira vez. Alguma vez também tinha que ser a primeira. Portanto. Fernando de Ferreira, exatamente. O João Nunes, aqui já mais longe, deve ser seguido pelo Isidro. Não, pelo Alexandre Batista, peço desculpa. Mas a ter ali um acidente. Ferreira, peço desculpa. líder. Um ferro cuidado também... ah ya sabe. Isto wzno, naaaas vivos, aqui há... E aí, لل Nabalha. E os dias da magalhã ancestrais, sei de pista. Uau! E agora aqui retomada. já tem um outro piloto que é o Vitor Sousa Fábio Sousa, pela posição em pista, passa-lhe que lidera os lotes sim, o Fábio Sousa continua a liderar os lotes em segundo está o Miguel Lopes o João Nunes acabou perdendo a terceira posição para o Carlos Leite neste momento em quarto está em quinto está o Rafael Duarte em sexto o Mário Peixoto em sétimo o Tiago Nunes desculpa interromper-me se calhar agora vale a pena ir aqui ao primeiro fazemos a ronda que está a fazer mas eu acompanhar com a imagem ok, então selecione o Fábio Sousa e aqui um acidente agora só apanhamos o final portanto Fernando Ferreira, Ricardo Martins, Mário Peixoto aqui envolvidos num acidente o Alexandre Batista está a passar miraculosamente pelo meio portanto não sei o que é que se passou aqui mas foi um acidente ali à saída do Arruche, não estou a erro o Sr. Ricardo Martins está no décimo primeiro neste momento bom vamos então tentar fazer Ricardo Martins que vai no ritmo mais reduzido não sei se os danos são certos mas parece que está a retomar bom isto agora já está aqui uma toda embrulhada de carros aqui pelo meio e depois chegar ao primeiro mas está fácil ok mas já cá cheguei o Fábio Atenção está a começar ele vai para o gancho agora eu se calhar sugeri fazermos a ronda agora eu estou a acompanhar o Sérgio Júnior ok que é o primeiro vamos para o Sérgio Júnior o segundo está aqui alguns pelo meio o Sérgio e o João vão coladinhos não é? se temos teclas ah sim sim vai logo atrás eu peço desculpa ao Nuno mas eu eu peço desculpa aos os espectadores nós andamos aqui à procura das teclas provavelmente haverá outra conjugação de teclas que permita selecionar os carros pela ordem portanto Sérgio Júnior que segue perdão João Moutinho que segue aqui atrás do Sérgio Júnior na imagem o terceiro é o Alexandre Batista não é? podes continuar eu neste momento não o terceiro é o Miguel Couto aparece-me aqui o terceiro ah sim sim pronto este também tem um outro problema como aparecem ali os tempos das voltas dos pilotos não é? cada vez que eles cruzam a linha de meta portanto eu as vezes não estou a olhar para a imagem e o nome como lá me aparece não é o nome do carro mas o nome da lap não é? não é? não é? peço desculpa ao Miguel Couto no caso é o terceiro aqui na imagem quarto depois é o Carlos Delegado ok número sete em quinto o Alexandre Batista cá está ele uma clara em sexto o Fábio Brás uma clara também em sétimo o Fernando Ferreira vem agora na reta também em oitavo o Isidro Magalhães exatamente em nono o Vitor Sousa logo atrás em décimo o João Brito está ele em décimo primeiro o Ricardo Martins a fechar a classe G-73 e a fazer aqui um cortezinho parece que está com problemas Ricardo Martins já não é décimo primeiro ele está-me a aparecer aqui com o décimo primeiro mas ele deve estar com alguns problemas no carro ou menos está ali a frente um bocado amassadota décimo primeiro aparece mas isto já está tudo confundido aqui bom provavelmente não é porque ele ainda não passou a merda portanto não deverá haver alteração pronto e em décimo segundo a geral e primeiro dos lotos temos então o Fábio Asunção depois em décimo terceiro em segundo da série o Miguel Ops décimo quarto a geral e terceiro novamente está o João Nunes que voltou a ganhar a posição em décimo quinto está o Carlos Leite e quarto dos lotos e quarto dos lotos décimo sexto o Rafael Duarte e que está em quinto nos lotos eu não sei se me estás a conseguir acompanhar não, não, não se quiser não estou não continua se quiser é continua em décimo sete está tudo misturado pois acredito que seja confuso em décimo sétimo na geral e em sexto dos lotos está o Tiago Nunes a décimo oitavo na geral e o Mário Peixoto está em sétimo e décimo nono o Luís Branco está em oitavo nos lotos também e por fim por fim não em vigésimo está o Pedro Lopes e depois estará em nono na classe e depois ah estão o Nuno Macedo e o Vitor Costa que estão encostados no boxe não sei quantos pilotos ainda estão em pista pelo menos aparentemente estão uns vintos mas pelo menos o Diogenes saiu realmente não vejo aqui o nome dele sim é claro pelo menos esse saiu também e o Fábio Assunção está em décimo primeiro e o Ricardo Martins é que caiu para décimo segundo perdeu a posição para o Fábio Assunção portanto o o e apresenta agora em décimo terceiro até o Ricardo Batista com sérios problemas no cargo eu acho que ele está a boxe? neste momento estou a ver em pista já mas provavelmente ele está a boxe sim o Ricardo Martins chega atrás aqui do Isidro Magalhães mas deve ter uma voltada atrás porque ele aparece em décimo terceiro se o Isidro Magalhães é nono na geral sim exatamente o Isidro Magalhães é nono mas o Ricardo Martins deve ter ido à boxe até porque teve um incidente há um bocado grande mais uma dobragem depois ali era o Paulo Pedro Lopes e lá vai Lopes e o toque do Isidro Magalhães não perdeu do Lopes que não consegui perceber quem era não consegui perceber quem era mas vamos tentar acompanhar o único o único o jogo que terá sido o Miguel Lopes porque é o único Lopes preto é o único Lopes preto não temos o Tiago Nunes também provavelmente seria ele é porque aquele mudou de camaração curioso vou deixar estar aqui um bocadinho vou ir ali o Isidro Magalhães a ter uma atravessadela e a bater a bater o Isidro Magalhães a bater ali à saída ao Luche não é? sim sim vou estar aqui um bocadinho nas câmaras de circuito a ver boa noite ao Pedro Rondin que acabou de nos cumprimentar para ele também ficamos aqui na nossa primeira experiência Pedro mas entretanto com tudo isto não sei se chegaste a mencionar que o João Montinho voltou novamente à primeira posição e abriu do Sérgio Júnior não não mencionei não que anda aqui perdido nas câmaras ia tentar deixar os carros cá no meio já está com um ou dois segundinhos de avanço ou um segundo um ponto três de avanço melhor dizendo está aqui isto é muito confuso agora eu estou com o de Fábio Assunção presumo que ainda é o líder da classe dos Lótus presumo confirmar sim sim continua à frente e tem o Miguel Lopes a 19 segundos dele portanto está bastante confortável agora aguentei um bocadinho que eu já volto à transmissão vou deixar isto aqui aqui e já está agora eu vou deixar o até aqui as Amém. Ora muito bem de regressa, ora bem o que eu percebo nesta cama ele vai mudando as câmeras de saldinha, as coisas que eu estou a descobrir, bem vindos a esta Premiere, agora temos aqui esta imagem do circuito aqui da T1, muito gira, muito engraçada. Tudo mostrado aqui no meio. Estava a ver se conseguia apanhar aqui alguma lutazita, mas isto pessoal agora esta muito disperso. Não, não, não estamos como um espectador Pedro, estamos mesmo dentro do servidor. Mas eu lembro que isto é uma, é o primeiro teste feito assim a papo seco. Mas pronto, estava na altura de experimentar. Olha isto, eu gosto muito desta imagem. Mais uma belíssima imagem aqui, espero que gostem. Está muito boa. Muito boa. Excelente imagem. Parabéns senhores programadores, aguardamos ansiosamente uma AP, uma aplicação para nos dar... É, exatamente. É, temes que resolver uma imagem, um lugar para a PC Simps TV. Mas realmente isto dá para fazer umas umas imagens muito engraçadas. Os seus programadores façam o favor também de programar uma aplicaçãozinha para a gente conseguir fazer umas transmissões conforme deve ser os de costas, está um bocadinho confuso, bom vamos tentar, mas depois misturam-se aqui os carros todos, misturam-se aqui os carros todos é complicado, e ao de facto tem aqui imagens muito bonitas, gosto particularmente desta o primeiro, finalmente consegui chegar ao primeiro, o primeiro que é o João Moutinho eu me lembro, João Moutinho lidera, seguido não de muita distancia mas, pulou, ai que chatice, queres o João, cá está ele, a imagem, vamos pôr uma câmara fixa, está agora para chegar ao terceiro, oh está aqui, aqui é o Miguel Couto neste vento aqui a dobrar o Rafael Duarte, belíssimo McLaren da Gaming Events, vamos procurar o quarto, que é o Carlos Delgado, os vistos parece que ainda não ficou sem volante, e o Alexandre está se aproximando bastante a ele, o Alexandre presumo que o apanha ali ao fundo, cá está ele, lá também, e se eu não sei se está para somar, mas presumo que sim, que é lá por causa de uma mulher, está, está, ele agora está com 4,2 segundos, vamos tentar acompanhar o tempo, vamos tentar acompanhar o Alexandre, está aqui perto do, portanto meus senhores, temos aqui o Alexandre Batista, é, o Alexandre Batista ganhou só 2 segundos ao Carlos Delgado, ganhou? ganhou 2 segundos basicamente, 2 segundos, Alexandre Batista com o McLaren, o Alexandre Batista, esta imagem é muito bonita, espetacular esta imagem, excelente, realmente quando, quando houver uma aplicação para controlar isto em casa, vai ser muito fixe, realmente quando houver uma aplicação para controlar isto em casa, vai ser muito fixe, bem, para já, a imagem, estou a acompanhar aqui pelo monitor do lado, a imagem parece-me que está bastante boa, os seus espectadores confirmam, certo? a imagem parece-me... eu infelizmente não consigo ter as duas coisas, senão fico com bastante lag no jogo, estou a ver aqui no monitor do lado, e, a imagem parece-me muito boa, pelo menos muito aceitada, sei que ele fica à casa, parece-me muito bem, não estão em full screen? está, aquela barrinha de baixo, eu não sei desativá-la, tem mais por isso, eu julgo que é, F9 ou control, control F9 ou alguma coisa qualquer, pois não sei Pedro, mas já vamos manter assim, isto está numa versão otimizada para gaming, em default, portanto, não achei mais nada, porque acabei de instalar isto, e foi entrar, e foi assim, ah, já consegui tirar a barra, já consegui tirar a barra, muito bem, 700 segundos de P, com a falsidade, olha, parece-me que o Alexandre Batista está mais perto, sim, vamos agora ver o tempo, na passagem da meta, 1,6 segundos, estava a 2,5, sim, sim, ganhou mais um segundo, 9 décimos, vá, 1,7 segundos, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, O carro está a passar aqui por fora pela relva Depois, claro, empenhou a pedalização, a passar ali pela relva o Lótus Com isto o Alexandre, mais pertinho Vamos tentar acompanhar eles desta forma Que é a luta do momento, portanto agora temos o Alexandre Batista por lado do Carlos do Gato Vamos a isto Preparem-se dois meninos Aqui estão eles Nesta parte mais rápida, nota-se que o Carlos tem alguma superioridade Com o Mercedes Mas depois nas zonas lentas o Alexandre consegue novamente chegar-se a ele Já está Se o Alexandre conseguir manter o plano de ar, provavelmente conseguirá ganhar vantagem na travagem Vamos ver Agora já se tem a afastar um pouco Fogo, estou-se gostando Fogo, que diferença No certo, parece estar mais afilhadinho para andar em caridade Não vai ser fácil, o Alexandre conseguiu passar sendo assim No português O Carlos, o Carlos teve ali um erro ao bocado E foi a relva E ia a passar, a dobrar aquele Lótus E o Alexandre a procurou sequestrar E aí E aí E aí E aí E aí É uma perspetiva É uma excelente perspetiva É incrível a diferença de velocidade De um carro para o outro Tem a ver com o setup logicamente Porque acredito que o Que o McLaren Consiga acompanhar em termos de velocidade O Mercedes Será uma questão de setup mesmo Achas que conseguirá Tem algumas dúvidas que em termos de velocidade Consiga acompanhar o Mercedes Digo eu Sim A velocidade máxima Provavelmente o Mercedes Terá mais velocidade máxima Mas não acho uma diferença assim tão grande Para fazer isto E nota-se agora Nesta parte mais simulosa que o Alexandre Cai logo em cima dele portanto Estarei eu inclinado por uma questão de setup O grande Lótus agora Coladinhos Como podem ver E aí O Cabo se faz Mas aqui agora Não é verdade O Cabo se faz 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 Mas aqui agora O Cabo se faz Não será fácil desta parte mais rápida o Alexandre conseguido do lado Carlos. Estamos a partir de aqui mais balas e mais. Voltamos aqui a uma queima mais perto onde eles vão de facto peladinhos e eles luta agora aqui. Uma belíssima perspectiva de um trelo do carro, do Alexandre Partista, um bocado, a perseguir. Um bocado, um bocado, um bocado. Peço desculpa que acabo de mar aqui por uns instantes. Olha que é esta perspectiva agora aqui. Um motor para lá. Nada a ver absolutamente extraordinário. Alexandre Batista a tocar ali no patrão. Portanto vai ser um bom estado. Vai levar umas vergastadas quando acabar a transmissão. Se é que não estás a levar um jarro. Com isto perdeu aqui algum bocadinho de terreno. E nisto o Sérgio Júnior voltou a pelar-se também ao João Botinho. Com isto o Sérgio Júnior. Agora vale a pena ir a ir? Eles estão mesmo coladinhos sim. E vai arriscar, não consegue. Foi chegar lá, procedi. Para conseguir explicar onde é que eles estão. Já está? Ok. Não é fácil. Também sem saber a localização também é um bocado complicado. Há dicas, não é? Vamos ver agora a travagem. Ali na antiga página do autocarro, não é? Não vai arriscar. Estes dois senhores continuam também entretidos. Mais... Mais... Mais uma bolíssima luta. O Sérgio já tenta passar. Está a ganhar ali meio carro de distância. Vamos lá ver se o João se aceleta... O Sr. já tenta passar um bocadinho. Aqui é arriscado, estamos aqui, o João vai conseguir, ele vai conseguir. Agora aqui os dois, a par, o João por dentro, e passou, ou não, e agora ali um toque, acontece? Aquilo hoje ali, negócio de Speed, são os colegas de equipa, é o colega com o padrão, vai haver festival. Sim, mas eles estão certamente os dois no TeamSpeak. Sim, claro. Bom, deixa de ser bom, embora sejam colegas de equipa, estamos a lutar pela primeira posição. Vamos continuar por aqui, prometo. O João aqui atravessaram, o Sérgio também, curioso, atravessarem-se os dois. Olhem em cima. Vais a perderem ali a... Continuou. Voltamos aqui à perspectiva. Vamos aqui à perspectiva do Sérgio Junior. Para bem, estamos quase a meio da prova, não é? Estava a ver se consegui ver aqui o tempo da corrida, não consigo ver. Estou-me a guiar aqui pelo número de voltas, não é? Após não sei quantas é que serão no total, não fiz essa conta. Aqui aparece uma indicação de 50. Agora, respondendo ali, pois... Aqui aparece uma indicação, aliás, como vocês também podem ver aí. Ah, 50 voltas. Sim, sim. Aqui aparece a indicação da vigésima quarta de 50 voltas. Portanto, a partir... Estes dois senhores, garantidamente, não foram à boxe. Portanto, se calhar a meio da prova está na altura de nós fazermos aqui algum tipo de apostas. Aqui na primeira posição. Em quem é que apostamos? Não sei. Eu hoje vejo o João muito forte. Se calhar estou mais inclinado para o João. Estou mais inclinado em termos de aposta. Qual é a tua aposta? Nuno? Olha, a minha aposta nem sei o que é que te diga. Mas, provavelmente o João. O João parece muito forte hoje. Sim. Ele está muito seguro de aquilo que está a fazer. A defender-se bem? A atacar? Sim. O Sérgio? A questão é que o Sérgio já esteve à frente e voltou a perder para o João. E o João neste momento está a conseguir gerir muito bem. O andar bem e conseguir manter o Sérgio atrás. Portanto, acho que está com uma consistência muito boa nesse aspecto. E o Sérgio mais perto. A belíssima imagem é esta. Muito bom. Realmente isto tem muitas possibilidades. Arranja-nos uma coisinha para a gente poder trabalhar isto em condições. Isto dá umas imagens belíssimas. Esta imagem da T1 vista de cima é fantástica. É muito bom. Eu adorei esta e mais. E esta também. Muito bom. Sei porque o que está sendo a seguir. Então, tá atrás. Eu estava a acompanhar aqui a corrida do Alexandre Batista e do Carlos Delgado. Entretanto, um Lotus que eu não consigo descortinar quem é. ver se não consigo descortinar quem é, mas pronto, um dos lotos despistou-se e foi colidir com o Sandro Batista, que também foi dar um bocadinho de pasta aos cavalos e com isso perdeu alguns 4 ou 5 segundos para o Carlos. É uma luta que promete também, uma dobragem em um lotos também. Agora bem, está um pouquinho mais longe, vamos tentar. Agora o terceiro é o Miguel Coelho. O que vai fazer da sua corrida? Engraçado o Carlos Algado, não sei a que distância estava do Miguel Coelho, mas parece-me mais perto. Classificação há, mas não é fácil dizer qual é a classificação. Mas estamos a meio da corrida, se calhar valia a pena nesta altura o Nuno. Ok, posso estar aqui novamente a listagem. Então em primeiro lugar... Ah, espera aí, espera aí, espera aí. Não, este é listagem. Não. Neste caso, se quiseres ir à box e ver... Não, não consigo ver, mas... Porque dá para ver também... Eu estou a ver a corrida e tenho o painel da classificação à frente. Tens a que entrar na box. Entrar na box. E agora, carregas aí no iconzinho, que é o último. Muito bem, então, olha. Aproveitem para ver a classificação, que neste momento é esta. E consegues, clicando nos nomes, ele vai-te direto para o piloto em questão. Portanto, ao dar a classificação consegues muito bem... Ok... Vou tentar encontrar aqui uma imagem melhor. Ok, esta aqui... Portanto, temos aqui o primeiro classificado, João Moutinho. O Sérgio Júnior logo atrás, 1,2 segundos. O Miguel Couto a 37 segundos com o Carlos Delgado logo em seguida. E o Carlos Delgado que está a ganhar tempo para o Miguel Couto. Bem, era o que estava a fazer um bocadinho, parecia que estava mais perto. Ora, temos aqui uma paragem, precisamente neste momento, Alexandre Batista, a saída do pit-stop, e não perdeu a posição para Adolfário Lebrás, que está aqui. Sétimo, Fernando Ferreira, mas o que ainda não parou, mas também não deu certeza, não deu certeza. Oitavo, Vitor Sousa, nono, Isidro de Magalhães, décimo é o João Brito, agora, décimo primeiro Ricardo Martins, e agora o primeiro dos Lótus, o Flávio Assunção, Miguel Lopes, não diz qual é a distância? Ah não, isto é a distância para o primeiro? Não, é a distância para o Flávio Assunção, precisamente, 38 segundos. Então pronto, então será a distância para o Flávio Assunção. O Carlos Leite, que não tem distância para o Miguel Lopes, mas também a chamada é o terceiro dos Lótus. Na quarta posição dos Lótus, o João Nunes, em quinto o Tiago Nunes, em sexto o Luís Branco, em sétimo o Mário Peixoto, em oitavo o Rafael Duarte, em nono o Pedro Lopes, e é o outro, correto? O Luís Branco, que ganhou duas posições, ele estava em oitavo, há bocadinho, na classe, estava em décimo nono, na geral, e está agora em décimo sete. Não sei se os outros terão ido à boxe e ele tenha ganho com isso, mas... Vamos aqui a estes senhores, não tem nada a que agradecer, isto é... Isto é uma Premier, transmissões, não sei tocar-se. Tenho pena que ele não deixe de facto ir diretamente de um segundo para o terceiro, e apanho os pilotos que estão pela meia da pista, mas pronto. Se causa aqui alguns problemas. E o Ricardo Martins, me parece que passou o João Brito, mas agora não sei se o Ricardo não estaria já com a volta de avanço, ou... Vamos ver se ele está a passar agora pela meta. Vamos ver... Ah, ele mantém o décimo primeiro lugar, portanto, ele desdobrou neste momento o João Brito. E continuou. 128 voltas e dois Mercedes na frente. Eu acredito que a Itavox seja só mesmo para cumprir a paragem. Não sei até que ponta que os pneus aguentam. Não sei. Provavelmente não aguenta combustível, mas... Agora tenho aqui uma série de lotes para dobrar. Para poder tudo bem. Tudo já. Tranquilo. Tranquilo. Primeiro. Disponho. Olha as segundo indicação é ali do homem do GT3. Que sala será mesmo só combustível. Bom, combustível ali é para a gente. Eu não lembro se o evento tem paragem obrigatória, não, mas por exemplo sim, não dará para duas horas o combustível, digo eu. O que é certo é que eles continuam aqui maladinhos os dois, agora ali até está a passar o Fábio Sansão. O Fernando Ferreira acabou de parar na boxe, e o Fábio Brás também está parado, está a sair da boxe também. Tem que compraria também a paragem. Provavelmente está a chegar ao fim do depósito de combustível. Obrigado Pedro, confirma-se que a paragem é obrigatória. Faz sentido comigo, duas horas. Sérgio outra vez encostadinho. Mas pronto. Aqui temos o líder dos lotes, para descensar. Olha aí o Carlos Delgado, supostamente foi à boxe, e ficou atrás do outro lado. Alexandre Alexandre Batista. A 37 segundos, um bocado estranho. Aparece-me aqui o Fábio Brás em quarto. Sim. Pois naturalmente isto agora estará. Não sei quem é que está em terceiro. O Miguel Conte está praticamente sexto. Sim, sim. Miguel Conte em terceiro. Precisamente. Não sei se terá parado, ou terá parado. Não, os três primeiros julgo que ainda não pararam. O Fábio Brás é que estava parado na boxe. E o Carlos Delgado também já foi à boxe. Mas perdeu o lugar para o Alexandre Batista, que já leva um bom avançinho em relação a ele. Não percebi. Sim. Porque é uma diferença de tempos tão grande, sendo que o Alexandre até tinha tido aquele despisto, não é? Qualquer coisa correu mal aqui é o Carlos, provavelmente. O Alexandre, neste momento, está em quarta. Agora, depois... Aliás, ele vai agora começar a boxe, vai... Vamos agora regularizar os tempos, como deve ser, penso eu. Parece que está um bocadinho. Não sei o que está a altura. A linha de meta é cá em cima, não é? Na descida, para não ver. A linha de meta é na... A linha de meta é na... É na parte plana, cá em cima, no alto, não é? Sim, sim. Há aqui uma outra passagem de risco ali do Alexandre Batista ao... Vimos ali ao... Esqueci o nome dele. Eu estou admiradíssimo com o Carlos Delgado. Fernando Ferreira, sexto. Sétimo Carlos Delgado. Carlos Delgado parece que tem sétimo. Agora fui-me para o primeiro. Bom, vamos acompanhar esta luta. Ao final, eles continuam coladinhos. Olha aí, o... O Sérgio Júnior acaba de ultrapassar o João Moutinho. Uhum. Vou ultrapassar. O Sérgio Júnior também não parece com vontade de desistir. A ver se confirmo a minha aposta ou não. Eu apostei no João. Vamos lá ver. Agora uma manobra um bocado... Arujada do João. E... Toque. Toque. Segura o carro pelos cabelos, como se costuma dizer. Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá. Vá lá. Vá lá. Bom, agradecimento ao João e ao Sérgio porque estão proporcionando estas belíssimas imagens. É uma lembrada. É uma lembrada. Estes meninos não estão com vontade de parar, está visto. Os vistos também devem estar com estratégias de corrida semelhantes, não é? É, naturalmente não é. Pois não sei, podiam ter estratégias diferentes. Eu penso que eles são dupla, agora não consigo precisar disso. Vou tentar aceder ao fórum a ver. Não sei se são dupla. O primeiro jogador aqui é um bocado lento para fazer as alturas feitas de câmera. Mas gosto. Gostas as câmeras, tem câmeras visíveis? Precisamente, eles são, fazem dupla, o Sérgio e o João. Sendo que na qualificação o Sérgio até conseguiu ser quase na décima, mais rápida do que ele, mas tem um tempo muito similar, uma diferença mínima mesmo. O João ligou a ser largo, mas, perdão, a conseguir equilibrar. Vou ver isto com outra perspectiva. Não, deixa mundo ver isso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Miguel Couto é que, para além de estar a perder muito tempo para os dois da frente, está também a perder muito tempo para o Alexandre Batista, provavelmente também. E despista-se o Miguel Couto. Eu vou acompanhar aqui a saída da boxe, são os dois parados, para ver qual deles, se há aqui alguma mudança, se a paragem na boxe origina mudança de líder ou não. O João Moutinho e o Sérgio Júnior pararam, coladinhos, por esta ordem. E o Miguel Couto julgo que perdeu a posição para o Alexandre Batista neste momento. Precisamente, com aquele peão que fez... E o Sérgio Júnior sai primeiro. Bom, e o João continua parado. Ui, o Sérgio Júnior segue a fazer uma operação de boxe, muitíssimo melhor. Sem comparação, o João Moutinho só sai agora, ao tempo que o Sérgio Júnior já saiu. Sim, sim, ele já fez o rosto. Sim, sim, ele já fez o rosto. Sim, sim, ele já fez o rosto. Eu já não consigo apanhar o primeiro, porque terá o rosto aqui. Ah, está aqui. Vê a velocidade vai. Ah, não conseguimos ver, está tampadinho. Pena. Queria ver a velocidade máxima que há ali. Eu posso tentar perceber isso. Não. Eu vou conseguir apanhar. Noutra perspectiva. Quando eu apanhar noutra reta. A perder muito, 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 muito tempo. O João Moutinho. A perder uma enormidade de tempo para o Sérgio Júnior. Uma... Uma paragem muito má do João. Muito má mesmo. Agora vamos tentar perceber aqui. Até onde vai. Agora vamos 250 quadros. E aqui foi os 250 quadros. 250 quadros. E aí. Muito tempo, muito tempo ganhando as botas. Neste momento estão a 17 segundos, virou 7 um do outro. Portanto foi o tempo que eles ganham nas botas. Eles pararam. Isto provavelmente terá sido a troca de pneus, ou não. Pois, alguma coisa. Será que o Sérgio se esqueceu de trocar pneus? Ou optou por não trocar. Ou pode ter optado por não trocar. Sim, pois, exatamente. Realmente é bastante tempo agora. Pois, o João deu-lhe um toque, mas não parece suficiente para... Nem sei se ele mandou reparar. Está ali a dizer o Hugo, com razão. Ele deu-lhe um toque, mas não pensou que fosse um toque que valesse apenas reparar. Se mandou reparar... Se mandou reparar... Mas também aquilo foi um toque mínimo. Foi uma raspadela ali, não? Uma raspadela azita. Mas 117 comissão é mais inclinado para a troca de pneus. Agora é uma questão de termos a ver o rio que eles vão impor, um e outro. Terceiro Alexandre Batista. Sim, e só está a 20 segundos do João Moutinho. Terceiro Alexandre Batista. Está ele, Alexandre Batista. É incrível a recuperação que o Alexandre fez também. Sim, sim. Está indo muito bem. Vamos ver quem é o quarto. É o Miguel Couto. Que rodou durante bastante tempo em terceiro. Portanto, já perdeu aqui a posição. É o Alexandre Batista. Sim, ele fez um peão. Ah. Um dar bocadinho. Ok. Mas também fez uma bela corrida. Sim, está muito bom. Sim, senhor. Uma bela corrida. Muito regular aqui mesmo, cá em cima. Ora, quinta posição, Fábio Brás. Bela corrida também do Fábio. Fábio que tem surpreendido, não é? Acho que pelo menos na hora do... Está a ver que é para mim surpreendido. Ele também está a ganhar tempo para o Miguel. Muito consistente. E muito consistente. Fábio Brás, muito consistente. Não parece só rápido, mas está bastante consistente. Ora, sexta. Vamos a procurar o sexto. Aí está ele. Fernando Ferreira. Mais um homem da Gaming Sun Events. O Fernando parece-me um piloto muito regular. Sim, ele tem mostrado isso. Muito regular. Parece-me muito certinho no andamento. Não deve cometer grandes erros. Pelo menos é o que me parece. Não tenho tido muita oportunidade de o ver. Não, é muito constante. É. Não tenho tido muita oportunidade de o ver. Mas se calhar agora com o retomar das transmissões do A7. Se calhar vou passar a vê-lo com uma irregularidade. Eu julgo que o Fernando, o primeiro campeonato que entrou aqui na Peter Simms, foi naquele troféu dos Nissans. Eu julgo que era a Nissan. Ou um caso japonês qualquer. E ele já aí nesse campeonato. Acho que foi a estreia dele. porque ele vem das consoles. E já aí ele mostrou um ritmo muito bom. Inclusive a fazer polos. Todos eles têm demonstrado que estão consolado ou não. Nem interessa muito, não é? Sim, é pronto. É por causa daquele mito do pessoal da console e do PC, não é? Eu acho que se prova aqui de forma inequívoca que é mito, não é? Sim. Sem dúvida. Eles têm competido com a maior parte deles, se não todos. Não sei do que é ver se eles fizeram aquilo puramente para o primeiro servidor, por exemplo. em princípio o servidor mais rápido, digamos assim, pode chamar-se. Parece que um conjunto de pilotos até parece-se já bastante experimentados. Portanto, não me parece que esta mudança da consola para o PC lhes tenha afetado muito. Quer dizer, porque basicamente estamos a falar da mesma coisa, não é? Sim. É uma questão de... Com físicas diferentes ou mais diferentes ou menos diferentes. Basicamente, estamos a falar de corridas, não é? Com comportamento sequista, etc. Portanto, e parece-me que a GamesCime Events, naturalmente, que traz toda uma experiência acumulada das consolas que aqui, obviamente, faz toda a diferença. Estão habituados a... Não são propriamente novatos nas corridas, parece. E acho que se nota. E sobretudo, parecem muito consistentes. Notas que têm bastante experiência de que... De condição, pelo menos, não é? Parece muito consistentes. Bom, vamos para a coisa sétima, que é o Carlos Delgado. Carlos Delgado, que é o único resistente da... da recém-formada Cardio, não é? Também que uma boa prova. O Carlos que raciava ficar sem volante, o que percebi, parece que... Eu não fico sem ele. Ele provavelmente já terá tido algum surso com o volante, porque ele estava a lutar com a posição com o Alexandre, não é? E, de repente, aparece aqui em saco de mudar e não o vejo a recuperar, assim... Muito tempo. Pelo menos comparativamente com o ritmo que ele trazia, não é? Pino de hoje nos ter abandonado. Mas... Se calhar não estava em grandes condições de... De ligação. Vamos à procura do oitavo. Não sei onde é que já está aqui. Ou o Vitor Sousa. É o Vitor Sousa, exatamente. O Vitor Sousa que eu... Peço desculpa pelo lapso. Não sei se será o Vitor Sousa do Dragon Speed, ou será o outro Vitor Sousa independente, porque eu acho que há dois, não é? É por isso agora que eu desconheço. Eu não consigo ter o meu browser aberto. Estamos aqui a criar um conflito qualquer. Estão preocupados. O facto de não ter... Da maior parte das equipas não terem skins, não ajuda, não é? Sim. Se tivessem skins era mais fácil. Assim não consigo perceber. Se no caso presente é um carro da Gold Speed, vejam equipas para que... Vejam equipas para que que fazem falta os skins. Vejam os problemas que nos causa a nós. Aqui para tentar perceber. Era mais fácil se os carros tivessem... Agora está ali o... O calado a dizer que é da Gold Speed. Já nos tirou de ouvir a brigar do mundo. Pois mas eu não tenho aqui a tabela de... Sim. Eu penso que ele está a fazer equipa com o Alexandre até. Agora o nono... O nono... O nosso Isidro de Magalhães. Este aqui é da Sonic. Embora o carro não esteja pintado também. Uma reprimenda a Sonic. Também não pintou os carros. Mas pronto. O Isidro de Magalhães. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O Isidro de Magalhães que é nono. Vai fazer daqui a sua corridinha. Parece-me que vem. Não é? Assim... Não parece ter tido grandes problemas. Bom... Eu diria então que o Victor Souza está a fazer equipa com o Miguel Couto. Eu estou à procura do décimo classificado. Desculpa. Com o Alexandre. Com o Alexandre Batista. Afinal que tens razão. Peço desculpa. Estou à procura do décimo classificado. Aqui é ele. Quem é? É o João Brito. João Brito. Ok. Muito bem. João Brito. Eu presumo que sim. Que amanhã poderemos ter transmissão. Porque o servidor não estará cheio. Pelo menos eu vou ter que comunicar. A ausência do meu Sérgio Jussá. Que está a trabalhar. À noite. Que não vai poder vir ao evento. Portanto... Enfim. Ok. Até pensei que estava ao 24. O Sérgio Jussá não vai poder vir. Depois foi para a acção do Miguel Alves. Portanto... Se houver um... Se houver alguém que queira... É possível fazer a transmissão. Hoje só entrei porque... Faltava um piloto. Vem lá. Quanta gente. Portanto... O décimo. Vou recapitular. Que é o João Brito. Mais um piloto da Gamecine. Não. O Gamecine. Não. O Gamecine. Sim. Deve estar a fazer equipa. Agora confundimos. Agora o décimo primeiro. Isto peço desculpa por isto. Eu não tenho outra forma de fazer. Tenho que fazer scroll por aqui fora. Até achar o piloto. Eu estava a dizer que os seus programadores têm que arranjar aqui uma coisa. O Ricardo Martins. Está a décimo primeiro. Este seca da Sonic também. Embora esteja com uma pintura de default. Os seus programadores têm que programar uma aplicação. Para a gente poder buscar os carros que querem. E nem ter que saltar. Os carros todos estão pelo meio da pista. Dava jeito. Agora para chegar ao décimo segundo. Vou ter que andar alto. Agora o décimo segundo. Falta lá. Este é o líder. É o Fábio Assunção. Dos Lótus. Exatamente. É o líder dos Lótus. Estão a ouvir estas programadoras? É LOL. Tenho que fazer uma aplicação. Ou LOL. Ou nada. Ora. Fábio Assunção. Lá está ele. Vamos ver se ele está muito suadinho ou não aqui por dentro. Não. Parece que ainda está com um pistinho. Estou preocupado com os Lótus amanhã. Vai durar muito tempo. Pois Lótus vai ser duro. Agora vamos despedir do Fábio então. E vamos à procura do segundo classificado. O segundo classificado que vai começar a descida. Cá está ele. Miguel Lopes. Como sempre. Não é? A consistência. O andamento certinho dá sempre resultado. E Miguel. Há bocado está mais lá para trás do que está bastante mais atrasado. Cá está. Agora parece. Aparece aqui em segundo da classe. Não é? Parece muito melhor agora. Para aquele parcial inquisitado com o Zá. Esquece aqui no capital. Que está parecendo em segundo lugar. Ou seja? É como seích algo. Não é como se fure para ver estão escasio. Que joga para dinheiro. Opa, não é? A R gravityслide. É o Carlos Leita. Agora não é reta? O número diz-me que é o... Isto passa-se um bocadinho. Está a ser dobrado pelo Fábio Assunção ou pelo... Fábio Assunção não, pelo... Pelo Sérgio Júnior ou pelo João Moutinho? Lá temos o Fábio Assunção na box. Não tenho erro. A saída box. Precisamente. E o Miguel Lopes a entrar. E o Miguel Lopes... Parece que o lado chegasse. Exatamente. O Fernando Ferreira que está a aproximar-se... Muito do Miguel Couto. Está honestamente triste. O Teo aparece ali no veia. Eh? Está aqui. Já está bem? Sim, sim. Non. Queira. Uma,近ado已 quebrou-lhável. Inferno.... Ir... No Engineering. Se tu queres chegar ao 1º, eu não consigo perceber que tu vai aceitar o jogo com o Alexandre Batista. O Alexandre irá passar na meta dentro em breve. Está bom. Fábio Brás. O Alexandre está a 26 segundos do João Moutinho. Já perdeu 6 segundos, entretanto. Desculpe. O João Moutinho também não está a ganhar um tempo por aí além do Sérgio. Eu acho o andamento do Sérgio neste momento. Se trocou pneus ou não. E sabemos, não é? Um excelente exemplo de dobragem aqui do Fernando Ferreira. Portanto, mais uma vez reforço isto tudo. Isto demonstra experiência em pista. O Fernando Ferreira travou ali claramente. O Fábio tem que ser. E com isso perdeu mais tempo para o Miguel Ponto. Para o Miguel Ponto. o Miguel Ponto. O Ricardo estava muito chegando ao segundo. Ah, está aqui. A imagem do primeiro, no caso, o Sérgio Júnior, a passar aqui, a fazer a quadrajetória de uma volta. Portanto, se as contas baterem certo, estamos a falar de 50 voltas, portanto, faltarão 10 voltas para o fim e a vantagem é considerável do Sérgio. Portanto, a menos que alguma coisa aconteça, eu vou perder a minha aposta pessoal. Me deu bem que a estava com uma consistência muito boa e estava muito bem o Sérgio. Estou perdendo os dois. Ali um Lotus a bater ali ao fundo. Viu-te aqui na imagem. O Alexandre perde mais dois segundos depois do montinho. Nota-se bem aqui a diferença de andamento. O Tiago Mendes finalmente me aparece aqui com a posição correta do que estava ali. O Tiago está aqui. Eu ando aqui à procura do segundo, primeiro que lá chegue. Isto não é muito agradável para quem está a seguir a transmissão hoje. Contra-lhe grandes e partes. O segundo que ele já é um montinho de facto está muito longe. Vamos à procura do terceiro. Também aqui nada de novo. O Alexandre Batista portanto. O Fábio Brás também tranquilamente aqui em quarto. Agora quinto e sexto. O mestre agora. O do Fábio Brás perdeu bastante tempo. É bom, não esteja muito longe. Não, mas de facto ele em duas voltas perdeu cerca dois segundos. Não está muito na tempo. Já esteve mais perto. Já esteve mais perto. Já esteve mais perto. aqui é o Carlos Delgado. Está aqui. Não sei se tem alguém perto ou não. 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 Está tudo distante. Agora leva o líder atrás de si. Precisamos descobrir aqui. O Vitor Sousa também está aqui tranquilamente em o oitavo. Agora o primeiro e segundo nós não conseguimos ter a informação se eles trocaram de pneus ou não. É por lá que possam ter trocado porte Telef Advantage. Mas nós não temos essa informação nulo. Mas continua não. Não. Não todos tourismam. O que é que fizeram la chambeira já não wastejando. De coas arroba. Muito tráfego. Tem muito tráfego. Vamos lá ver. Mas já não parece que tenha havido grandes problemas com os de Braz, parece-me, estão a querer bem, parece-me que os pilotos estão a manter as suas linhas, normais, os GT3 parece-me que estão a passar normalmente, nos sítios não tem que passar, mas não conseguimos ver tudo, mas... Estou a reparar que o Miguel Couto neste momento está a 1,8 segundos do Fábio Braz, portanto aconteceu um momento aqui ao Fábio, o que está em cima dele, 5º lugar, eles estão a fazer o gancho, aqui, vamos lá, vamos lá Mara, vou deixar aqui um bocadinho, vou buscar aqui uma coisa do B, que já tem a garganta seca, os seus espectadores compreendem, mas tem que ser, está bem, ficamos aqui nesta longa-tandua, 4º e 5º lugar, vais fazendo as despesas? Fábio Braz. 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 e dá uma ideia que eles se estão a aproximar, vamos ver agora aqui a chegada da meta, ver qual será o tempo final, a última passagem estava a 1,8 e neste momento estão com 1,2 segundos portanto o Miguel Conto acaba de ganhar mais 4 décimas de segundo ao Fábio, quem perdeu muito tempo para estes dois foi o Fernando Ferreira que estava a 5 segundos e neste momento está a 7,3 segundos, é pena, podíamos ficar aqui com uma luta a 3, muito interessante. E o Isidro Magalhães também está colado ao Vitor Sousa, algo se passou também porque eles estavam a cerca de 11 segundos, é pena não conseguir, já está aí o Vitor, é só para informar que o Miguel Conto continua a aproximar-se do Fábio Brás e o Isidro Magalhães colou-se. É a imagem que estamos a ver, eles estão coladinhos. Sim, e o Isidro também aproximou-se muito do Vitor Sousa. Eu estou aqui na imagem, acho que vale a pena se calhar seguir aqui um bocadinho mais. Sim, 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 continuo mais. E o Miguel Conto, que é o Miguel Conto. Eu vou esperando aqui então o Isidro com o Vitor, o Fernando Ferreira que acabou também por perder mais 2 segundos para essa dupla, que é pena. Pode ser que eles se consigam juntar quando começar aí mais a luta, quando acender a luta aí com esses 2 convites, com o Vitor, com o Fábio e o Miguel. Acabaram de ver ali o perfeito exemplo, que não é fácil. Vão aqui o Miguel Conto, a sair ligeiramente de pista. E com isto o Fernando Ferreira vai passar. E já passou. E já passou. O Miguel Conto teve ali um problema na dobragem e tive que sair ali de pista. E com isto se levou com uma resolução e perdeu não só a distância que tinha para o Fábio, que estava muito perto, ou ainda foi ultrapassado pelo Fernando Ferreira. Agora fico tudo na casa. Uma casa. E já passou. Entretanto, o Isidro Magalhães já conseguiu passar o Vitor Soura e subiu ao 8º lugar. Este toque aqui, este toque aqui foi... É assim, este toque aqui foi desnecessário, digamos assim. Com isto o Fábio voltou a ganhar a tranquilidade necessária, vamos ver onde é que para o Alexandre, que está aqui, mas não me parece que esteja perto. Olha, eu só tenho a dizer-te que o João Moutinho está a duas décimas do Sérgio Júnior. Acabei de estar a chegar. Ah, vamos a isto então. Eu agora esta não percebi nada. Também não, mas pode ter sido uma... Ou despista. Pode ter sido uma... Uma posição de 5 segundos, não sabe? Ah, sim, é suficiente para perder a desvantagem de... a vantagem de 17 segundos que ele trazia, sem dúvida. Foi um momento de corrida. Não parece que tenha sido... Não acho que tenha sido um momento desagradável. Foi um momento de corrida. Nenhum facilitou, tocaram-se. Naturalmente. Foi o que eu vi. Ali alguém tinha que levantar o pé. Nenhum levantou, tocaram. Foi fácil. Eu sei. Eu sei. Eu sei que estava ali uma luta a 3, mas... O que se pode fazer? O Lotus também não pode desaparecer. E é bom que as pessoas percebam que isto é uma corrida multi-class. Cada um faz a sua corrida. Sim, pelas regras, os carros mais lentes não se devem desviar. Também manter a linha. Olha, o Sérgio Júnior ali também com problemas na dobragem ali do Rafael Eduardo. Aliás, e vamos ser francos. O facto de ser uma corrida multi-class, não é? E haver estes pequenos problemazinhos. Imagina agora o Sérgio teve ali na dobragem, que se atrapalhou na dobragem do Rafael Eduardo. Também são sal e pimenta para isto, não é? Também dão aqui alguma animação aí. Estão alguma coisa. Evidentemente. Faz parte da corrida. É bem. Acho que é com essa intenção que se faz mesmo multi-classes, não é? E na realidade é assim que acontece. Eles também entram brando, também perdem tempo. É assim. Tem que ser. Se puder facilitar, facilita-se. Se não se puder tem que se fazer a corrida normalmente. Precisamente. Ou tem que ultrapassar quando for possível ultrapassar. É vida. Não sejam assim. Não façam comentários. Sim. 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 Yes. Não façam isso também. Faltam seis voltas para o final. Eu quero que estarem agora a estragar a corrida. Vamos embora. Seria um bocado. Vamos embora, João. Atenção que eu não estou propriamente a terceiro do João. Estou a brincar, o Sérgio não fica cateado, só estou a falar da minha aposta, que eu apostei no João, só isso. Oi, 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 pronto, para que que eu falei? Ai, João, João, para que que eu falei? Ai, 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 ai. Bom, com isto, vamos lá ver se, 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 onde é que para a vossa amiga de chão? O chão está a 36 segundos, mas, ainda vai muito longe. Eu vou falar do, eu vou falar do João, e lá assim, pronto, para que eu não fale mais. E o, o Miguel Couto, também, através da posição para, mais uma posição para o Carlos Delgado, também. Ok, desculpa, agora perdi-me. O Miguel Couto, já vai em 7º. Ui. É incrível ouvir a volta que isto deu, não é? Fiz uma corrida, 3 quartos da corrida, fez em 3º lugar, e de repente, está em 7º, não é? É incrível, não é? Ah, vamos aqui a procurar de algum momento interessante. Isto é uma dobragem. É uma dobragem ao... é uma dobragem ao... É engraçado, o quê? Fernando Ferreira... Continuo em 5º. Ora, boa noite. Ora, boa noite, mas... Bem-vindo à transmissão. Vimos juntar aqui a Porsche. À nossa estreia. No A7, então. Acho que deve ser uma premiere. Portanto, estava a correr bem e eu agora vim estragar, certo? Certo, exatamente. Claro, então. Estavas à espera de alguém para estragar isto. Ah, não bastou estragar a minha corrida. Então, o que é que se respondeu? Ora bem, impressou-me ainda. O João Loutinho está outra vez por um lado do Sérgio Júnior. Mal. Já não estou a perceber isto. Está a ser, senhor? Está a ser, senhor. Ou a ser assistente. Não estou a entender. Ah, pois. Eu acho que estou a entender qualquer coisa. Que, de facto, o Sérgio naturalmente terá levantado o pé à espera do João. Para acabarem... Para acabarem... Só se for para a transmissão. É, para acabarem... Eles estão com... Mas ainda faltam quatro voltas. Sim. Não, isto foi um... A gente não o viu, mas foi o Sérgio que teve ali um momento de desconcentração. Então... O que eu estou a reparar, provavelmente já devem ter reparado. É que isto tem umas câmeras de cockpit... Tem que subir tudo direitinho. Fantásticas. Sim, sim. Em termos de câmeras, isto tem... Era o que eu estava a explicar. É que isto... Por exemplo, uma coisa que é chata é eu... Se quiser passar do segundo para o terceiro, ele vai me apanhar os carros todos que estão pelo meio na pista. Não é? Isto é chato. Portanto, eu estava a pedir aos seus programadores que façam o favor de fazer uma APP. Deixe-me pedir em italiano. Se não pedires em italiano, não conta. Porque ele... Acuna-nos é italiano. Deixe-me falar... Ah, se pá, eu na APP vai mudar a câmara de carro. Mas é melhor isto. Que pesa, porque isto tem umas câmeras fantásticas. Olha esta, por exemplo. Muito bom. Por acaso, estava a ver aqui on the board e veste o movimento todo do volante. É muito bom. Nós estamos agora aqui com uma câmara on the board. Estou aqui a rodar com o Alexandre Batista. Portanto, eu não sei o que é que não sabia que o João pretende fazer. Pretende não passar o Sérgio, isto não pretende. Sim. Houve muitas lutas durante a corrida. Divertiram-se a... Olha, olha, tem sido um bocadinho complicado. Ajeitando um bocadinho aqui a apanhar... Bonés, não é? Mas pronto. Fizemos o possível. Também foi uma estreia, portanto... Não, exato. O Sérgio ali, o Sérgio ali, oi, 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 oi... Já vai ser passado. E já foi. E já foi. O Sérgio... Foi passado pelo... João Moutinho. Não sei se é de propósito para animar um bocadinho... Para animar a corrida. Vamos lá, pessoal. Este senhor estou com vontade de nos animar a corrida. E o Fernando Ferreira, parece que também voltou a ligar o turbo e está-se aproximado o Fábio Brás. Ainda estão a 4 segundos, mais ou menos, mas dá-me a ideia que... O Sérgio aqui coladinho, o João Moutinho. Feriosamente, outra corrida entre equipas ali, o Fernando e o Fábio. O Miguel Couto já vai em nome. O Miguel Couto está me preocupado. O Miguel Couto está me preocupado. O Miguel Couto está me preocupado. Mas eu aqui na Lapaia, em terceiro... Não sei que isto me está já aparecendo mal. Estavas a falar do quarto? Não, o Miguel Couto está em nome. Ele acabou de passar agora. Ah, eu... Estava a ver o quarto e quinto, o Fernando Ferreira ainda está longe do Fábio Brás. Sim, sim, quatro segundos. A luta do primeiro. Sim, naturalmente. Quando se aproximarem mais... Interessante nesta altura. Estou aqui a apreciar o detalhe dos carros. Realmente, não vemos disto há muitos anos. Um detalhe destes. E tem câmaras muito interessantes. Gosto muito desta imagem. Câmaras muito interessantes. Agora, é um bocadinho difícil de controlar. Se precisava aqui de mais algum tipo de controle... Mas já dá para algumas coisas. Não, e dá para transmitir. Ah, então. Já dá para transmitir. Nós estamos a transmitir. Está aos poucos, vai lá. É a nossa estreia no A7 da Corsa, portanto. É a história. É um momento histórico, exatamente. Uma premia. Não é a minha estreia no A7, mas realmente esta corrida foi a que correu pior. Mas o que é que te aconteceu, Mario? Já agora? Ah... Atéis uma volta para dizer o que é que te aconteceu. Ah... Praticamente antes... Antes da corrida começar tive uma falha de internet. E depois o ping ficou muito mal. E na partida, para tentar não prejudicar ninguém, deixei-me ficar para trás. Mas o ping continuou mal. Ora vai o Sérgio. E vai o Sérgio. O utilizador esqueceu-se de ver a imagem. Passou. E passou. Distraí-me. Tive muitos acidentes e fiquei. Portanto, o Sérgio voltou a passar o João Moutinho. Portanto, quando aparece aqui ele vai na volta de 47. É verdade? 48. 48. 48, 48. São 5 anos. Pelo menos é a indicação que aparece no monitor. É engraçado que a mim diz-me 47. Aqui no monitor aparece-me 48. Por isso é que eu estou a dizer. Não sei. Estou-me a guiar pelo que está aqui. Faltam-me 3 voltas para o final. É a indicação que eu tenho aqui. Eles vão passar agora a reta de meta. Indica 49. O frame rei está nos 15 e nos 15 combinámos que não dá para nada. Muito complicado. Mas de resto, parece-me muito difícil. E aqui, lado a lado. E vai jogando. E vai jogando. Um momento muito bonito agora. Os torrenos lado a lado. Excelente. Os dois da CLS. Excelente. Excelente. Espetacular. Lado a lado. Muito bom. Victor, eu estou a ver este cenário daqui a uns meses outra vez. Não estás? Não percebi, desculpa. Eu estou a ver este cenário de GT3 em luta daqui a uns meses novamente. Mas mais intenso. Não. Eu estou a ver outra coisa. Estou a ver um Touring Car Series. Também. Também. A menos tempo do que isso, não é? Sim, sim. Mas passados uns meses vamos voltar aqui a ter um GT Series daqueles. É. Mas antes disso ainda temos outro Touring Car Series aí. Exato, também. Para ver aí no Assetto Corsa, não é? E dizes por aí que é exclusivo. Diz, diz. Ui, ui. E agora ali. Um toque ali. Exato. Um bocado o Lotus. E eles vão a perder terreno para o Sérgio. É, mas o Sérgio ali nitidamente a levantar o pé. A levantar o pé, completamente. Exato. Eles estão para o espetáculo. Eles estão para o espetáculo. É para exibir o patrocínio da AMG. Exatamente. Eles estão ali a dar espetáculo. É o que eles estão a fazer. E a gente agradece. Que nos anima aqui a transmissão. Temos ali um problema com a outra classe. A classe dos Lotus, que não sei se tem falado. O líder é o Fábio Assunção. Vai agora também cruzar a meta. Sim. Ele tem feito uma corrida sozinho desde o princípio ao fim. Sim. Vai na volta quarenta e dois. Portanto. Entraram agora na volta cinquenta. Pelo que aparece aqui a indicação. É pronto. Naturalmente aí ele conta. Começa a contar logo a partir da medida que passa a linha da meta. E nós aqui na boxe vimos as voltas que faltam. Porque realmente falta muito. Se completarem agora nesta volta. Naturalmente bato aqui o zero. E é que não termina. Última volta. Última volta. Já nos Lotus. Também. Era o dois. Era o Fábio e o Miguel. E agora está o Tiago Nunes. Também. Um, dois, três nas duas classes. Pouquíssimas desistências. Eu tecnicamente não desisti. Uma vez que posso retomar à prova. Mas vou ficar quietinho. Agora a pergunta que se faz é quem é que vai transmitir isto amanhã. Eu não vou ser de certeza. Porque não vou estar cá. Infelizmente. Temos que convencer o João Moutinho. Eu acho que sim. Ele corre duas horas e transmite outras duas. É como eu. Transmito duas. Mas vou querer duas. Parece que sim, não é? Tu vais com o Mercedes, não é? Não, eu vou com o Lotus. Ah, vais de Lotus, vais de Lotus. Pois. Vais num carro a sério. Estou. Estou lixado. Não, o carro é muito divertido. É mais divertido que um GT3. Ah. Ah, é. Acredita. Experimenta conduzi-lo de caixa em H. E com o embriagem. Ok. Vais a ser assim tão divertido. Eles dois estão ali a brandar muito. Ou é? Impressumindo. Estão-se a decidir quem é que vai ganhar. Ah, espera. Os caras podem estar à espera do Fábio. Ou do Alexandre para a fotografia. É. E por acaso, eu gostava de pôr isto. Gostava de pôr isto noutra câmara para tentar tirar. Mas tem o Fábio. Deve ser o Fábio. E o Alexandre. É capaz de ser. É o Alexandre, é. Podem querer tirar a fotografia do grupo. Por acaso tenho pena de não conseguir tirar o menu da minha frente. Se não tirar uma fotografia para publicar. Estão ali os dois paradinhos. Olha lá. O Fábio também se junta. Vai vencer. E estão ali os três. A terminar nesta altura. Muito bem. Está. 118 minutos de prova. 50 voltas. O Fábio ainda tem que continuar. Tem. Vai dar-se a última volta. Agora tenho. Portanto, não acabou de imediato. Ele, penso que terminou à frente. Não. Terminou atrás dos SLS. Mas não tem de continuar. Sim, sim. Mas estou a dizer é que tem de continuar. Fernando Ferreira está coladinho. Sou colega de equipa. Está, mas não vai passá-lo. Não vai conseguir. O Fábio é quarto. E o Fernando Ferreira é quinto. Terminou. Terminaram agora. O sexto. Não sei quem é. É o Carlos Delgado. É o Carlos Delgado. Vamos ver a parte final dele. Carlos Delgado que leva ali o... Ah, não é. Mas está em nome. Queria que levava ali o Miguel Couto a trans. Mas está em nome. O Miguel Couto foi dobrado por Carlos Delgado. Ok. Carlos Delgado. Estamos ali o Luís Branco pelo meio. O Luís Branco na pista que é aquele cenário. O Luís Branco também fez uma recuperação brutal. Ele estava... Estava lá no frente. Estava em 9º. Ele estava em 8º. Ele estava em 8º. Da série. E vai terminar em 4º. Não. Ele fez muita... Teve muitas paragens. O Luís Branco. Portanto o 7º. É o Vitor Sousa que está aqui. E este McLaren tem um som da parte de fora muito bom. Ainda bem eu vou-me preparando para... O Luís Branco. Pois é. Ou seja, alguém deve ter abandonado. Pois é. Só devia ficar. O Servidor. Eu vou só. Eu... Para preparar-me para ir buscar o Log. Foi o Sérgio que abandonou. Pois porque aqui apareceu o Vitor Sousa com o que entende-se, seguiu aqui uma posição e vai te ligar. Está de 7ª posição e não aceste a questão conforme está aqui indicado. Está de 7ª posição. E terminou o corrido neste mundo. Agora é que acabou mesmo. Agora é que acabou mesmo. Nota, olhe, eu ganhei. Exatamente. E muito bem. Portanto, aos seus espectadores, muito obrigado pela presença. Foi a nossa estreia nas condições possíveis desta vez com o Aceto Corsa. Esperamos que tenham gostado. Vamos ver se arranjamos algum candidato para amanhã transmitir isto. É possível transmitir. Obrigado a todos. Até à próxima. Obrigado. Boa noite.